Música Fala galera, 10, 18 Game Breaknary com vocês para mais um vídeo rapaziada Galerinha, hoje como prometido aqui, uma maratona de vídeos aí de PES 2021 E21 novidades aí para vocês, isso mesmo, PES 2021 No nosso vídeo de hoje aqui, desse horário aqui, lembrando que vão sair mais vídeos, ok? Vamos mostrar para vocês aí todos os bônus de pré-venda do PES 2021 São vários PES 2021 aí e cada um deles tem um valor E cada um deles tem uns bônus por você comprar eles, beleza? Nesse vídeo vamos mostrar cada um deles Mas vamos lá, antes de mais nada galera, você está aí assistindo todos os vídeos Está assistindo do começo ao fim mano, está perfeito, tu é o cara Mas você está esquecendo do seu like Deixou o like? Ficou azul? Muito obrigado Seu like ajuda demais o nosso vídeo de canal Se for possível mano, não custa nada Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp é muito mais que vai nos ajudar demais E claro, se não for inscrito aqui do nosso vídeo de canal, caiu aqui de paraquedas Mano, igual PQD mano Se inscreva aí onde está escrito inscrever-se Ative o sininho para não perder nenhuma novidade E coloca todas as notificações Beleza? Vamos lá galera, vamos aqui mostrar para vocês Cada um Dois Nós vamos ter aqui a edição Standard Edition E a edição Clube Edition Beleza? A edição Clube Edition é mais cara do que a edição Standard Edition Vamos ver o que você ganha você comprando aqui a edição Standard Edition Então vamos lá galera, estamos aqui para mostrar para vocês Tudo que você vai ganhar você comprando a edição Standard Edition A versão mais barata ADR, qual é o valor? Eu ainda não tenho certeza Mas creio eu que esse Standard Edition Seja de 160 reais, 170, 180 Acho que o máximo é 180 Porque não gosto de cravar aqui o que não é certeza assim né Desse PES 21 porque é meio complicado Então acho que de 160 a 180 reais É um valor meio salgado? É mano Mas né Vamos reclamar né Porque vocês falam que a gente só reclama Então, vamos lá Aqui na Standard Edition Nós vamos receber aí Você que compra a edição Standard Edition A versão mais barata Você vai ganhar por 10 semanas Um exemplo Toda segunda-feira Você vai ganhar 3 vales renovação Para você renovar o contrato dos seus jogadores Beleza? Toda segunda você vai ganhar 3 por 10 semanas Beleza? Você vai ganhar 10 prêmio agente Por 10 semanas Você vai ganhar 10 prêmio agente No caso 1 por semana É a mesma coisa Toda segunda quando tu ganhar O seu vale renovação Você também vai ganhar o empresário Prêmio agente ADR, mas que empresário é esse prêmio agente? É esse aqui Então rapaziada Esse daqui é o empresário Dos bônus de pré-venda Aqui ó Ah, eu quero ver qual é É esse aqui Esses jogadores Vem todos os jogadores Bola prata do jogo Todos os jogadores Bola ouro do jogo E todos os jogadores Bola preta do jogo É muito jogador A porcentagem de bola prata É muito grande Né mano Olha isso aqui Tem todos Tem todos os jogadores De bola prata Bola ouro E bola preta Aqui pelo menos no PES 2020 É 83.6% de bola prata 13.5% de bola ouro E apenas 2.9% de bola preta ADR, você tirou algum? Eu tirei até alguns bola preta Nesse empresário aqui Então vocês viram aí Qual é esse empresário Aí vão ganhar aí 2 mil moedas My Club E vocês vão ganhar aqui também Né mano Como eu expliquei no vídeo anterior É... O bônus de veterano É os jogadores Iconic Moments Se você não assistiu Assiste nosso último vídeo aí Que eu expliquei Sobre esses dois aqui Factory Players E Iconic Moments Tranquilo Agora vamos ver aqui O dos clubes Estão aqui agora Na edição Clube Edição Clube Né Vamos ver aqui Tem aqui Você pode escolher É uma versão Do jogo Do seu clube europeu favorito Você tem aqui Você pode escolher A edição do Barcelona Do Bayern de Munique Da Juventus Do Manchester United Ou do Arsenal Essa edição É a mais cara Creio eu Que fique entre 200 e 250 reais Creio eu Lembrando que esses valores Eu não sei Não tenho certeza Mas creio eu Que fique esses valores Tá Se você escolher aqui Do Barcelona Você vai ganhar Um plantel completo Técnico E jogadores No caso vai vir Um time inteiro Do Barcelona Mais o técnico Mas você só pode usar Esse time Completo Não dá pra tu tirar O Messi E colocar no seu time Principal que tem A Cristiano Ronaldo E Neymar Por exemplo Beleza Você vai usar O time Do Barcelona Inteiro Você vai ganhar O kit digital O que é o kit digital? É o uniforme Do Barcelona Antigo Lembra daquela época Do Ronaldinho? Então É essa Você vai ganhar Um tema original Do menu Aquele menu Que aparece aí No PS20 A Messi Tem outro Que tem O jogador do Bayern Tem outro Que tem o jogador Do Juventus Esse aí Tem aqui o tema E avatar Do menu PS4 somente Então só quem joga No PS4 Vai ganhar isso aqui Se você comprar A edição do clube No caso aí O do Barcelona É isso aí Que vai ficar aparecendo Você vai ganhar 3 vale renovações Por 30 semanas Aquela edição Estandarte Você ganhava Apenas por 10 semanas Aqui você vai ganhar Por 30 semanas E claro 30 semanas Recebendo aí O jogador O agente Prêmio Aquele agente Que eu mostrei aí É o mesmo agente Do Standard Edition Você vai ganhar Uma vez por semana Durante 30 semanas Esse agente Você vai ganhar Também 3 mil moedas My Club Você vai ganhar O Lionel Messi Por empréstimo De 10 jogos E um tema Do PS4 Do PES 2021 Só pra PS4 Ok Esse tema também Vamos lá Se você escolher aqui Dubai Vai ser as mesmas coisas Vai ser as mesmas coisas Só que muda Só que muda O plantel Vai ser do Baia O uniforme Vai ser do Baia O tema original Vai ser do Baia Aqui o tema E avatar do menu Do PS4 Vai ser do Baia Só isso de diferente Só isso que muda De clube pra clube Juventus Juventus A mesma coisa Vai receber as mesmas coisas Só que Tema original Do menu Do Juventus O kit Da Juventus O plantel Completo e técnico Da Juventus O tema E o avatar Da Juventus Manchester Eu gosto de mostrar aqui Porque a galera gosta de ver Aí ó Uniforme do Manchester Tema original Do Manchester Plantel Completo Manchester Tema e avatar Do Manchester O do Arsenal Aqui Plantel do Arsenal Kit do Arsenal Tema original Do menu Do Arsenal E tema e avatar Do Arsenal Tranquilo Ó Isso aqui é bem importante Vocês também Darem uma olhada Os bônus de pré-venda Da atualização Da temporada E Futebol Pass 2021 Não podem ser usados Em nenhum outro jogo Ganhe 20% de desconto Comprando através do anúncio Do jogo No E-Football PES 2020 PES 2020 Lite No caso Se ainda não tem Vai chegar aí No nosso PES 2020 Um anúncio Para você comprar Você clicando ali Você vai ter 20% De desconto No jogo Tranquilo Os anúncios do jogo E-Football PES No PES E-Football PES 20 Lite Que apontam Para a página Que pré-encomenda Podem estar temporariamente Disponíveis De tempos em tempos Se você não encontrar Nos anúncios Aguarde um pouco E volte mais tarde Isso que eu acabei de explicar Bônus de pré-venda Desculpa Bônus de pré-encomenda No caso pré-venda E outro conteúdo de bônus Só podem ser reivindicados Na conta usada Para comprar O jogo Você comprou O jogo Na sua conta Joãozinho Da Silva Mas você divide Sua conta Com seu amigo Você paga metade E seu amigo Metade Você comprou O jogo Na conta Joãozinho Da Silva O Joãozinho Da Silva Vai receber Esses bônus O outro Seu amigo O João No caso Só o João Ele vai Receber o jogo Mas não vai receber Bônus de pré-venda Nenhum Beleza Os agentes Prêmio Podem contratar Jogadores De uma grande Variedade De clubes Incluindo os jogadores Do clubes Da edição Que você comprou Aquele empresário Agente prêmio Que eu mostrei Para vocês aqui Conteúdo do bônus De pré-venda Está sujeito A alterações Sem aviso prévio Olha Isso aqui é importante Vocês lerem Eles podem mudar Isso aqui do nada E não avisar ninguém Eu mudei Quando eu mudei Não quero mais Não quero mais Pode acontecer Não foi o DR Tá Os Deixa eu subir mais um pouquinho Para vocês poderem ver Os bônus De pré-encomenda Só podem ser Reivindicados Uma vez Mesmo se você Encomendou Várias edições Do jogo Tranquilo galera Então Esse foi O nosso vídeo Qualquer dúvida Deixem aí nos comentários Que eu posso demorar Um pouquinho Para responder Mas sempre respondo Se não deixou Seu like ainda Deixa seu like Que nos ajude mais Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Grupo Jotsap É muito mais E claro Se não for inscrito No nosso vídeo De canal Gostar do conteúdo E for acompanhar Se inscreva Embaixo Onde está escrito Inscrever-se E ative o sininho Para não perder Nenhuma novidade Beleza galera Então é isso aí Um abração E tchau Tchau galera Fui Um abraço E ative o sininho